Quase 40 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária no fim de semana na BR-259 em Aimorés. O entorpecente vinha de Rondônia. Ué, não é notícia repetida não, né? É parecida com a outra notícia, que tinha como destino o estado capixaba. Segundo as informações, o prejuízo para o tráfico foi avaliado pela polícia em mais de 4 milhões de reais. A reportagem está aqui para debalançar. Os malotes com as 35 barras de pasta base de cocaína foram entregues na sede da Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante e vai responder por tráfico interestadual de drogas. Ao motorista foi prometido o pagamento de 5 mil reais para o transporte da droga da cidade de Giparaná, em Rondônia, até a cidade de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. Uma saga que teve fim depois de rodado 3.600 quilômetros. Num ablite de rotina, o homem de 29 anos foi parado na cidade de Aimorés, no leste de Minas Gerais. Em iniciado as verificações de praxe, foi constatado que havia algo irregular no veículo. Ao ser dado uma busca, foi encontrada ali uma barra de pasta base de cocaína escondida embaixo do volante, no painel do veículo. Diante de ter encontrado esse material ilícito, o condutor confirmou que realmente ele estava fazendo o transporte deste veículo de Rondônia para a cidade de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo, e que havia recebido a contia ou a promessa de que receberia o valor aproximado de 5 mil reais para fazer o transporte. O nervosismo do motorista despertou a suspeita dos militares, que ao desmontar o painel do veículo, tiveram uma surpresa. Diante da situação, nós fizemos uma busca mais minuciosa no veículo, onde identificamos ali algumas situações que nos levaram à suspeição, sendo encontrado no painel e no assoalho do veículo, num total de 35 barras de pasta base de cocaína. Durante a operação policial, na manhã deste domingo, os militares abordaram o veículo de cor branca no quilômetro 1 da BR-259, na cidade de Aimorés. O condutor alegou não estar de posse da CNH por estar vencida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, cada tablete pesa pouco mais de um quilo. Cada quilo da droga é comercializado em média por 120 mil reais. A soma de 36 quilos e 100 gramas apreendidos vale quase 4 milhões e 300 mil reais. Foi o dia que a produção me ajuda aqui. A gente falou semana passada já de casos semelhantes a esse. Foi na sexta-feira, né? Quer dizer, calculado aí, não dá nem 72. São 72 horas de intervalo, né? Um outro caso semelhante. E o detalhe, Jarão, você pode confirmar pra mim, essa droga dessa reportagem passada pelo Roberto Almas e a outra de sexta-feira, basicamente tenha a mesma origem, pelo menos o ponto de saída, né? Então estão vindo de Rondônia. Rondônia atravessa aqui todo esse percurso, passa aqui dentro da nossa cidade de Valadares e daqui vai seguir pro Espírito Santo. Não deu certo dessa vez, né? Não deu certo dessa vez. É, mas a polícia colocou aí a estimativa de, com o cálculo que eles conhecem aí desse mercado de droga, 4 milhões e tantos reais. Se vem do mesmo lugar, não sabe dizer também se é do mesmo grupo, né? Da mesma quadrilha, por assim dizer. Mas chama atenção aí. Certamente a polícia vai ficar de olho nessa rota. E ficando de olho nessa rota, muitas outras coisas aparecerão aí, né? Porque essas rodovias que cortam a nossa região são rodovias que vão dar aí muitos pontos importantes no nosso país, né? E a turma aproveita isso aí pra fazer essa mercantilização, posso dizer assim, né? Transporte de coisa errada, né? É, promessa de pagamento de 5 mil reais. Agora vai responder pro tráfico interestadual. Por isso que a droga foi tomada pela polícia, apreendida e levada por polícia federal. Por isso que a gente viu ali o brasão da polícia federal. Por quê? Se tratando de um crime dessa natureza que envolve estados diferentes, aí já vai uma capitulação diferente. E a gestão dessa investigação fica a cargo da polícia federal. Chama atenção, hein? Chama atenção a frequência dessas ocorrências aqui na nossa região.